E o que falar dessa belezura aqui, que ente os olhos, lá de longe, olha que lindo o anoculto. Ele é muito chamativo, é uma árvore bem ornamental, e ela chama muita atenção. Quando ela tá toda assim, fortificada, olha que chame que fica, olha que elegância. E um ponto de atenção também bem interessante no jardim. Olha que lindo que eles estão. A folha larga, também não é uma árvore de grande porte, ela tem esse porte mais reduzido, então cabe bem em diversas situações. Tá mostrando aqui pra gente? Como que? É uma aceleração, né Val, pra poder tirar o... Ó, olha como ele tinha mesmo, ó. Esse é o miolinho Lurucon. Pega ali, Val, pra gente ver, o abrindo... Olha, a facinha dele. Olha que bonitinho que tá mostrando. Olha que bonitinho. É... Olha que bonitinho. É... 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 É...